Nada nos separa desse amor. Amém ou não amém? Se coloca de pé, queridos. Lembra que eu disse no comecinho do culto? Há dois momentos no culto. Momento de adorar, de cantar, de falar. Agora está chegando o momento de nós ficar quietinhos para ele falar conosco. Aleluia. Vai preparando o teu coração aí. Vamos receber o nosso pastor com uma forte salva de palmas. Glória a Deus. Obrigado, irmão Preto. Deus abençoe. Tome assento, queridos. Eu quero com carinho cumprimentar toda a igreja do Senhor com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós queremos convidar a noiva do Cordeiro para nós juntos entoarmos um louvor de nossa arpa. 388 de nossa arpa. Pode ser um fá maior. Glória a Deus. Maravilha. A igreja vai glorificando. Aleluia. Vamos esperar a letra ali. Para todos poderem cantar. Bendito é o nome do Senhor. Se não tem jeito, vamos sem letra mesmo. Canta com vida, ó crente. Doce será cantar. Anda só para a frente. Deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes. Canta no sol, na luz. Oh, mala sim resiste. Canta para Jesus. Canta, convida, ó crente Alegra o coração Louva ao Deus clemente Com feliz canção Cheio está o mundo Deturbação e dor Canta o amor profundo Do teu Salvador Canta, convida, ó crente Canta, convida, ó crente Deus teu socorro é Guarda-te a mão, ó crente Se tiveres fé Cristo sem te levanta Quando medroso estás Se confiando Canta Seu amor verás Graças a Deus Aleluia A pandemia está assustando as pessoas Mas graças a Deus Pelos que vieram Graças a Deus por você Que com o verão e com pandemia Você está na casa do Pai Adorando aquele Que reina de eternidade A eternidade Eu rogo a Deus Que ninguém Pegue o verão Por desculpa Para não estar Na casa de Deus E que ninguém Pegue a pandemia Nós respeitamos Não vou na igreja Pastor Por causa da pandemia E eu respeito De coração Só que o problema Que as vezes as pessoas Que não vem na igreja Por causa da pandemia Vão no mercado Vão na farmácia Vão no banco Vão em alguma aglomeração Daí lá não pega a pandemia Na igreja pega Na igreja É o que menos pega a pandemia Ou ninguém pega a pandemia Porque está adorando Ao Todo Poderoso E você vem com fé Glória a Deus Glória a Deus Nós queremos Nesse momento Orar pelos dizimistas Aquelas pessoas Que Têm se levantado No exército de Deus Aleluia Para abençoar A obra de Deus E isso é lindo O Salmo 103 Ele diz assim Bendiz a minha alma Ao Senhor E tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendiz a minha alma Ao Senhor E não Te esqueça De nenhum Dos seus benefícios Glória a Deus Sabe queridos Nós Que estamos aqui Dentro de nós Temos uma gratidão Muito grande Porque muitos Porque muitos Na pandemia Foram embora Partiram da terra Nós estamos aqui Isso é um Já é um grande motivo De nós termos gratidão No nosso coração Glória a Deus Sabe o que eu pensei No auge da pandemia Eu pensei assim Depois que passar Essa pandemia Todo crente Vai ser dizimista Porque cada um Vai ter dentro de si Uma gratidão Tão grande Eu fiquei Eu Estou aqui Eu estou aqui Eu estou vivo Eu estou aqui E isso vai gerar nos crentes Uma gratidão Muito grande E eles vão Dizimar Vão abençoar A obra de Deus Por gratidão Porque O dízimo Não é Ninguém é obrigado Mas é um ato De fé E de gratidão Quando tem gratidão No coração Quando tem gratidão Ele não se sente bem Se ele não entregar O que é De Deus Os 10% Mas quando tem gratidão Ele faz isso Com amor E com alegria Pegue o seu envelope Assim Paisinho querido Movido Pela gratidão Pela generosidade E com amor Pai Eu irei no gasofilácio Levarei O meu dízimo Os 10% Do que tu tens me dado E darei também Minha oferta Senhor É o meu gesto De amor Que eu tenho Pela tua obra É a minha gratidão Que eu tenho Por tudo Que o Senhor Já fez por mim Inclusive Deu o teu filho Naquela cruz Por mim Como não ser grato A um Deus Tão bondoso Senhor Que mais te pedimos Hoje Que não haja Ingratidão Na tua casa Que não haja Pessoas ingratas Mas que todos Tenham gratidão Para cooperar No reino de Deus Com alegria E com amor Assim nós pedimos As tuas bênçãos Em nome de Jesus Saia do seu lugar Querido O Senhor O Senhor O Senhor Para o Senhor Amado Que mais te pedimos Que mais te pedimos Até a próxima Certo Em nome de Jesus Em nome de Jesus E com amor Legenda Adriana Zanotto Glória a Deus Olha para mim queridos Muito obrigado De coração a minha gratidão Por você ter cooperado nessa obra tão linda Na terra Que é a obra de Deus Eu quero perguntar se tem alguém nos visitando hoje Primeira, segunda vez Levante a mão, queremos conhecê-lo Todos são da casa Aonde? Ah, ali tem visitante Bem-vindo queridos Que Deus abençoe Muito obrigado por você que está nos dando O grande prazer da sua visita Nesse momento eu quero convidar Nosso presbítero Marcos Dannenberg Estará trazendo um estudo muito importante hoje Da palavra de Deus Da palavra de Deus Sobre mordomia cristã Vamos aprender muito do Espírito Santo hoje Através do seu vaso Levante a mão para o altar Querido Pai Obrigado pela vida do teu filho Eu sei que o Senhor já trouxe ao coração Do teu filho Tudo o que o Senhor quer falar Com o teu povo Capacita ele A nos comunicar De uma maneira que todos venham a entender A tua palavra Senhor Usa o teu vaso E nós prometemos Que a honra e a glória É somente Para ti Jesus Amém Som Boa noite a todos Cumprimentos amados Com a graça E a paz Do nosso Senhor Jesus Amém Tomem assento Para ficar mais confortáveis Nessa noite Eu agradeço a Deus Primeiro lugar Ao nosso amado Pastor Paulo Pelo convite Pela confiança De estar trazendo A palavra de Deus Nessa noite Aqui no nosso culto de ensino Como bem O nosso pastor Já adiantou O tema dessa noite É Mordomia cristã Amados Antes de ir para a palavra Quero dar um anúncio Bem rapidinho Para depois não ficar no fim Lá incomodando o pastor Aqui vai encerrar Um vem Vem outro Vem daqui a pouco O meu marco também O pessoal que faz o curso de teologia E o pessoal que eu já conversei também ali Que tem desejo de fazer o curso de teologia No final do culto eu vou estar no salão de festas ali Para atender vocês Tá bom? Então aí no final do culto a gente conversa melhor Quem tiver interesse em fazer Quem eu já conversei E os alunos também na renovação de matriz Então amados Vamos para a palavra do Senhor Então hoje vai ser um pouquinho diferente Geralmente eu prego sermão expositivo Em cima de um texto Hoje vou mais aqui no sermão temático Aí o estilo que o nosso amado pastor Paulo Muito bem usa frequentemente Onde nós vamos navegar na palavra de Deus Em diversos textos bíblicos Para tratar sobre um assunto tão importante Que nós conheçamos Que é a mordomia cristã Todos os textos eu posso garantir para vocês Que eu analisei com muita calma Muito cuidado Para que não fossem fora do contexto Do que a gente vai ministrar nessa noite Amém? Então eu quero começar amados Essa introdução trazendo alguns pontos aqui Primeiro ponto A palavra mordomia popularmente lembra Levar uma vida fácil e confortável Quando a gente fala nos nossos dias de hoje Nos nossos dias atuais Se fala muito em uma palavra Se usa o termo mordomia Ah, mordomia é levar aquela sombra e agrafesca Uma vida fácil, confortável Mas a raiz da palavra A origem da palavra não é essa E não é sobre esse tipo de mordomia Que a gente vai tratar nessa noite Como diz o título, o tema dessa mensagem Nós vamos falar de mordomia cristã Então vamos para o segundo ponto aqui O que significa então? A palavra mordomo Que é a origem de onde vem mordomia Vem da palavra mordomo Muitos talvez não saibam, né? A raiz vem da palavra mordomo Significa Eu botei bem resumido aqui, tá? Administrador de algo que pertence A outra pessoa O que é um mordomo? Mordomo é um administrador De algo que não pertence a ele E pertence a outra pessoa Um exemplo bíblico Para ficar claro para vocês José 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 Ele era mordomo de Potifar Potifar era o dono de tudo E José era o seu administrador Abaixo de Potifar estava José José administrava todos os bens Toda a vida financeira Enfim, organizava a vida lá de Potifar Mas ele não era dono Ele era o mordomo Ele era o responsável por administrar E prestar contas A Potifar Depois vai ser mais ou menos a mesma coisa Que José vai ser usado com o faraó também Mas José é um exemplo bíblico de um mordomo Então, para ficar mais claro Do que a gente vai falar nesta noite Terceiro ponto O que seria então uma definição prática E bem resumida de mordomia cristã? Mordomia cristã é o conceito De que Deus é o dono de tudo o que existe De tudo o que nós possuímos individualmente E nós somos apenas seus administradores Esse é o conceito básico de mordomia cristã Deus é dono de tudo o que nós possuímos E quando eu digo tudo, é tudo A nossa vida pertence a Deus O nosso sopro de vida pertence a Deus A nossa família vem de Deus Pertence a Deus Os nossos bens Tudo, tudo, tudo na nossa vida Vem de Deus E nós somos apenas mordomos de Deus Nós somos apenas administradores Das graças, misericórdias E bênçãos que Deus nos permite Nessa terra Amém? Então essa é uma definição básica Vamos então para o desenvolvimento Dessa mensagem Eu quero O primeiro tópico aqui Que eu quero tratar É sobre a soberania E o domínio divino Sobre todas as coisas Soberania de Deus E o domínio divino Sobre todas as coisas Eu quero começar então aqui Com Gênesis capítulo 2 Gabi está me ajudando ali Capítulo 2 Versículos 1 e 2 Que diz assim a palavra do Senhor Assim foram concluídos Os céus e a terra E tudo o que neles há No sétimo dia Deus já havia concluído A obra que realizara E nesse dia descansou Então nós vamos ver Nesse texto bíblico aqui Amados Que Deus Ele fez tudo O que existe Em seis dias E nós cremos Isso se chama A crença A teoria do criacionismo Que é Deus Que criou todas as coisas E que as coisas Não são fruto Da evolução Das espécies Como defende O evolucionismo Lá darwiniano Que as coisas foram evoluindo Um ser foi evoluindo Para o outro E lá de uma De uma alga marinha Foi ter todos os seres Que tem hoje Não Nós cremos que Deus é o criador De todas as coisas Então Ele é soberano Sobre todas as coisas Porque ele é quem Criou tudo como é Em seis dias Deus faz Completa a obra Da sua criação E no sétimo dia O descanso É como contemplar A sua criação Então Tudo o que existe Foi criado por Deus Vamos adiante aqui ainda Salmos 103 E versículo 19 Salmos 103 Verso 19 O Senhor Vamos esperar ali Para o telão Salmos 103 E 19 Eu vou lendo aqui então O Senhor Estabeleceu O seu trono Nos céus E como Rei Veja bem O Senhor Estabeleceu O seu trono Nos céus E como rei Domina Sobre tudo Que existe Aleluia Deus não é simplesmente O criador De todas as coisas Meus amados O seu trono A gente viu aqui Que está lá nos céus Mas ele reina E domina Sobre tudo O que existe Vimos no primeiro texto Bíblico Que Deus criou Todas as coisas E aqui em Salmos 103 E 19 Deus ele não só Reina Mas ele domina Sobre todas as coisas É o que nós chamamos De teísmo De teós De Deus Deus ele é criador Ele é sustentador E ele é rei Um Deus Que não só criou Tudo que existe Que não só criou Os seres humanos Mas interage Com os seres humanos Se preocupa Com os seres humanos Eu estou falando isso Porque existe Uma teoria Uma teológica De deísmo Um D Só muda o D Pelo T Que diz que Deus É o criador De todas as coisas Mas é como se Deus Criou tudo Apertou o botão Do start E agora deixa rolar Estabeleceu as leis Da natureza E agora vocês Que se virem aí na terra Não Nós não cremos Nesse Deus Nós cremos Num Deus Que é criador Sustentador Aleluia E que domina E reina Sobre todas as coisas Um Deus Que se preocupa Comigo individualmente E se preocupa Com cada um De vocês Individualmente Aleluia Vamos seguir aqui Então amados Segundo tópico Aqui A posição Dos seres humanos No plano divino Tudo isso Está dentro Da Aqui então Para encerrar antes Mordomia cristã Fomos criados Por Deus Somos sustentados E Deus reina Sobre nós Aleluia Segundo ponto Aqui então Segundo tópico A posição Dos seres humanos No plano divino Qual é a nossa Posição Dentro do plano De Deus É muito importante Entender isso Também Vamos lá então Gênesis 1 26 e 27 A palavra do Senhor Diz o seguinte Então disse Deus Passamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa Semelhança Preste bem atenção Agora Domine Ele Eu vou repetir Domine Ele Sobre os peixes Do mar Sobre as aves No céu Sobre os animais Grandes de toda a terra E sobre todos os pequenos animais Que se movem Rente ao chão Criou Deus O homem A sua imagem A imagem de Deus O criou Homem O mulher E mulher Os criou Amados Deus Ele fez os seres humanos Para dominarem Sobre toda a terra Para cuidarem De tudo que Deus criou Ou seja Deus fez os seres humanos Para serem os seus Mordomos O ser mais importante Que existe na terra É o ser humano É o único ser vivo Que Deus deu A capacidade de raciocínio A capacidade de inteligência De saber De ferir o bem Do mal O bom Do ruim Nós somos racionais Outros seres São irracionais Eles não tem Capacidade de discernir Os conceitos morais E éticos É só os seres humanos Deus ele nos criou Como a plenitude na terra Veja bem Na terra Os seres mais importantes Deus ele comissionou O homem para cuidar De toda a criação E para que Ser então Quem controla o mundo O que que isso fez Deus criou tudo lindo E maravilhoso Esses dias ainda Quando estava em férias Estava numa praia Muito bonita Lá em Santa Catarina E contemplando Lá no alto do morro Lá Sozinho Sentado Fiz uma caminhada Lá e contemplando E aquilo ali Parei e fiquei conversando Com Deus Lá sozinho E olhando Que coisa linda Deus Eu fico imaginando Deus criando Aquela natureza maravilhosa Numa praia linda Que tem lá A praia da Tereza E eu fiquei imaginando Que coisa linda Só Deus mesmo Como acreditar Que aquilo é fruto do acaso Que é fruto do acaso Do acaso Foi se transformar Naquilo tudo Então Deus é um Deus Tão maravilhoso E quem é que ele colocou Para ser mordomo Daquilo Quem é que ele colocou Para ser mordomo De tudo que existe Nós Os seres humanos Nós somos os mordomos De Deus Aleluia Continua aqui Amados Então vamos aqui Mais um tópico Aqui então Já entendemos Que Deus é o criador De todas as coisas E que também sustentador E que nós somos Os mordomos De Deus Nessa terra Vamos avançar Mais um pouquinho aqui Então o que Deus Espera Dos seus mordomos Vamos para esse próximo Tópico aqui Então já sabemos Que nós somos os mordomos O que Deus espera De nós Como Deus espera Que nós venhamos A agir nessa terra Como seus mordomos Vamos seguir aqui 1 Timóteo 2 Versículos 3 e 4 A palavra do Senhor É Jesus Cristo Nosso Senhor Como Senhor E salvador Aleluia Eu comecei por aqui Porque a coisa mais importante Para Deus É que nós venhamos A confessar os nossos pecados Entregar nossa vida Para Cristo E reconhecer Que Ele é Senhor E salvador E soberano Aleluia Por que eu estou Por que eu estou falando Isso amados Porque na teologia Tem um conceito Chamado graça comum E o que que basicamente É esse conceito De graça comum É que Deus dispensa Da sua graça comum Sobre toda a humanidade A gente consegue ver isso Através da natureza E da vida Deus Ele faz o dia Não só para os crentes A noite Não só para os crentes Deus dá a oportunidade De trabalhar De viver De se relacionar Para todos os seres humanos Cristãos e não cristãos Isso se chama graça comum Dá oportunidades de Enfim Da gente tocar Nossa vida aqui na terra Só que muitos Acabam ficando Só nessa graça comum E não acabam Reconhecendo O senhorio De Jesus Cristo E não acabam Sendo novas criaturas Em Cristo Jesus Então esse é o ponto Mais importante Para Deus Que nós como mordomos Reconhecemos Que Ele é o Senhor De todas as coisas Aleluia Vamos continuar aqui Amados Então tem um segundo Ponto aqui ainda 2 Coríntios 5 e 17 Diz o seguinte A palavra de Deus Ainda dentro O mesmo tema Portanto Se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas Já passaram Eis que surgiram Coisas novas Vejam que eu coloquei Na sequência Primeiro Reconhecer Deus Aceitar Cristo Entregar sua vida Para Cristo Reconhecer o sonherio De Deus E depois O segundo passo É Se alguém está em Cristo É nova criação Aleluia As coisas antigas Já passaram Eis Que surgiram Coisas novas Aleluia Amados Amados Deus espera que nós E para poder E para poder ter as coisas De Deus Os ensinamentos Mas mordomia Ele vai estar mais ativos Mas muita dificuldade Muita dificuldade A perspectiva da mordomia A sua própria família Veja bem Negou a fé É e é pior que um descrente Quem não cuida Quem não cuida Da sua família Da sua família Da sua esposa Do seu marido Dos seus filhos Dos seus familiares Quem trata mal Quem amaldiçoa Quem bate Quem grita O tempo todo Quem ofende Quem odeia Os seus familiares Mas não pode ser mordomo De Deus A palavra aqui é dura Mas está na Bíblia Negou a fé E é pior que um descrente Aleluia A expectativa de Deus É que nós venhamos Ser bons maridos Esposas Filhos Netos Aleluia Primos Enfim Sobrinhos Que dentro da nossa família Não tenha desunião Que dentro da nossa família Nós podemos ser mordomos De Deus Nós podemos homens Administrar Zelar pela nossa família Ser o sacerdote do lar Mulheres serem sábias Inteligentes No tratar com seu marido Com seus filhos Enfim A família É algo que Deus Nos deu Sabe essa família Que você tem Que às vezes Até as Família toda Às vezes dá problema Isso é normal Isso acontece 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 na igreja Acontece na família Mas é a tua família A família que Deus te deu E Deus quer que nós Zelamos por ela Que nós oramos Pela nossa família Que nós ajudamos Os nossos familiares Independente das circunstâncias Aleluia Para que nós possamos Ser verdadeiros Mordomos de Deus Na família Que Deus Nos deu Dá para dar um Glória a Deus aí? Amém Vamos para o segundo ponto Aqui Nossa vida profissional Amados Nossa vida profissional Segunda Tessalonicenses 3 e 10 Diz assim A palavra do Senhor Quando ainda Estávamos com vocês Nós lhes ordenamos Isto Veja o que ele ordenou Se alguém não quiser trabalhar Também não Coma Paulo vai dizer Ainda quando eu estava Com vocês aí Tessalonicenses Tinha uns preguiçosos aí Uns vadiozinhos Achando que é só Orar que Deus vai abençoar Agora eu sou cristão Tem promessas financeiras De Deus Na palavra de Deus? Tem Tem promessas de bênçãos Financeiras para os cristãos Na palavra de Deus? Tem Tem sim E eu creio em todas elas E emprego e ensino elas Mas a palavra de Deus diz também Se não quer trabalhar também não Coma É o que Paulo está falando Nós não podemos literalmente Achar que vai cair do céu as coisas Nós temos que trabalhar Nós temos que fazer A nossa parte Como mordomos de Deus Devemos trabalhar Para obter o nosso sustento Não devemos ficar achando Que Deus irá abençoar Os preguiçosos Deus não vai abençoar Financeiramente preguiçoso Está aqui o conselho de Paulo Paulo Eu gosto de Paulo Eu falava muito de amor Mas Paulo também era cirúrgico Ele ia lá e Tocava direto no ponto Ele era em alguns momentos Bem direto e bem objetivo Então amados O que Deus espera de nós? Que nós venhamos a exercer Aqueles que trabalham Que participam do trabalho Para a renda familiar Que nós venhamos a trabalhar Que nós venhamos a valorizar O nosso emprego Se você é funcionário Valorize o seu emprego Valorize os seus colegas Seu patrão Por mais que às vezes seja difícil E eu sei que é difícil Eu já trabalhei em várias empresas E sei que às vezes é difícil Mas é a porta que Deus está te dando Para obter o sustento da tua casa Da tua família Aleluia Você que é patrão Não é nada diferente Valorize os seus funcionários Valorize a sua empresa Porque é a porta que Deus está te dando Para sustentar a sua família Nós temos que nos dedicar com amor Nós temos que lembrar Que quando a gente está trabalhando A gente é Mordomo de Deus naquele lugar Também somos mordomos de Deus No nosso trabalho Qual é a referência dos teus colegas Estão falando de ti lá no teu trabalho Será que eles Vem em ti Aquilo que a palavra de Deus diz Que a gente tem que ser imitadores de Cristo Paulo disse Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo Será que lá no nosso serviço As pessoas estão nos enxergando Se eles sabem que nós somos cristãos Será que as nossas atitudes lá no nosso serviço Mostram que nós somos mordomos de Deus Ou será que dizem o contrário Será que Deus tem se agradado Da minha vida profissional E da tua vida profissional Ah, meu irmão Marcos Mas Deus não está nem aí para isso Não, 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 não Deus é dono de tudo E eu, como eu estou falando aqui Estou sendo repetitivo E vou ser até o final da mensagem Tudo vem de Deus Inclusive a nossa vida profissional Amém? Vamos seguir aqui mais adiante um pouquinho Agora eu quero falar e vou Aqui me estender um pouquinho mais Sobre a nossa vida religiosa Nossa vida religiosa Que é muito importante também aos olhos de Deus Vamos começar aqui com Hebreus 10 e 25 Vai dizer o seguinte Essa primeira frase eu quero que vocês prestem bem atenção Não deixemos de reunirmos como igreja Eu vou repetir Não deixemos-nos de reunirmos como igreja Segundo o costume de alguns Mas encorajando-nos uns aos outros Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia Aleluia O dia aqui é o dia da segunda vinda de Cristo Amados E a cada dia que passa Daí um dos hipóteses Cristo está voltando Está às portas A cada Uma coisa que é lógica A gente tem que crer E crer na volta de Cristo E a cada dia que passa Fica mais perto Porque é um dia menos Então a cada dia que passa Cristo Se vai ser agora na nossa geração Ou não Eu não sei Mas amanhã vai estar mais perto Depois de amanhã vai estar mais perto E já naquela época dos apóstolos Eles acreditavam que Jesus voltaria Já naquele tempo deles Então nós temos que viver Crendo nisso Mas vamos lá O ponto Não é esse que eu quero tratar O ponto é lá daquela primeira frase Que vai dizer Não deixamos de reunirmos como igreja Já naquela época Tinha gente que achava Que podia ser desigrejado Já naquela época E talvez alguns Que estão assistindo aqui Ou alguém que vai assistir depois Nas redes sociais Vão até querer comentar lá Ah Mas tu não sabia Que na igreja Tempos Só a partir do século IV Depois do ano de 313 Com Constantino Quando proibiu a perseguição aos cristãos Eu sou historiador Eu sou historiador Eu sei bem disso É a minha área E a história da igreja É uma coisa que eu gosto muito de estudar Só começou a ter templos Como nós temos hoje A partir do século IV Mas a igreja acontecia Na casa dos irmãos Aleluia Está escrito lá Igreja que se reúne Na casa do fulano A igreja que se reúne Na casa do ciclano E ainda aqui Eu vou falar Bases bíblicas Que já tinha inclusive Cargos Ordenações Contribuição financeira Tudo que tem hoje Tinha lá A única diferença É que a igreja Se reunia Escondido nas casas Porque eles eram Perseguidos Pelo Império Romano Aleluia Mas era aquela casa Era o templo de Deus Ali pra eles Aleluia Graças a Deus Que a partir do quarto século Para os desavisados Para os desigrejados Que a partir do quarto século Nós podemos ter liberdade Para adorar a Deus Nós podemos construir Tempos Confortáveis Para poder adorar a Deus Com liberdade Aqueles irmãos Não podiam Mas eles não deixavam De congregar Como igreja Aleluia De se reunir De se submeter Às lideranças Eclesiásticas De contribuir Financeiramente Aleluia Então aqui irmãos Esse ponto Devemos participar Dos cultos E atividades Da igreja local Para termos comunhão Com os irmãos Participar Das tristezas E alegrias Das perdas E conquistas Aleluia É necessário Participar dos cultos É necessário Participar dos ministérios Das atividades da igreja Para nós poder Conhecer o nosso irmão Para nós poder Dividir as tristezas As derrotas Mas também as alegrias E as conquistas Aleluia Esse papo Outro papo Dos desigrejados Aí desses movimentos Ah não existe igreja perfeita Isso eles estão certos Não existe igreja Terrena Física Denome nacional Perfeita Porque a igreja É feita de pessoas Imperfeitas Como eu Sou imperfeito Que vou errar Vou pecar Mas vou procurar Em Cristo Me arrepender E mudar Mas é na igreja Onde a gente Se reúne Se junta Onde a gente Tem comunhão Onde a gente Busca a Deus Junto Onde a gente Ora junto Onde a gente Faz planos De evangelização Enfim Estratégias Ensino Seja o que for A igreja É feita de pessoas Imperfeitas Que segundo a graça E misericórdia De Deus Se reúnem Para adorar Esse Deus Perfeito Que nos cuida Aleluia Que nos abençoa Que tem prazer Numa reunião Como essa E nos vê Aqui Mesmo em meio A uma pandemia Mesmo em meio A dificuldades A gente faz um esforcinho Mesmo no verão Aqui na praia A gente se reúne Aqui pra participar Das alegrias E das tristezas Aleluia Não entre nessa aí De desigrejado Não irmãos Isso aí É antibíblico Vamos continuar aqui Ó Tenho mais referência Ainda Primeira Coríntios Doze Quatro Até o sete Diz assim A palavra do Senhor Há diferentes Tipos de dons Mas o espírito É o mesmo Há diferentes Tipos de ministérios Mas o Senhor É o mesmo Há diferentes Formas de atuação Mas é o mesmo Deus Quem efetua Tudo em Todos A cada um Porém É dada A manifestação Do espírito Visando o que? O bem comum Aleluia O bem comum Da igreja Amados Deus Deus concede Diferentes Dons espirituais E ministérios Aos seres humanos Deus Ele concede Dons espirituais Para uns E ministérios Na igreja Para outros Às vezes A pessoa tem mais De um ministério Às vezes A pessoa tem mais De um dom Mas enfim É Deus Quem concede Os dons E os ministérios As atividades Na igreja Aos seres humanos Qual é o propósito? Com o propósito Da edificação Da tua igreja O apóstolo Paulo Escrevendo aos corintios Vai dizer também Sobre a liturgia do culto Que tudo que seja feito Seja feito Para a Edificação Da igreja Quando os cultos Os irmãos lá de corinto Eram muito bagunceiros No culto Faziam umas coisas Muito loucas lá E ele disse Tudo seja feito Ele vai dar várias explicações Que tudo seja feito Para a edificação Aleluia Então todos os dons E os ministérios Que Deus nos dá Não é para o irmão Marco Achar que é o cara Que é professor De teologia É pregador O pastor Paulo Achar que ele é o pastor Presidente Ele é o cara Não, 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 não Engana-se plenamente Quem pensa que é assim Ou o pastor Felipe Lá o cara do som Cuida dos jovens Faz um monte de coisa Na igreja É uma benção Ele é o cara Não é para a gente ser o cara Não, não Está totalmente errado Quem pensa assim Devemos deixar Deus Nos usar segundo Estes dons Amados Não, preste bem atenção Deus ele nos dá dons Para a edificação Da igreja Deus ele nos dá dons Para estar aqui juntos Mais um argumento Para nós estar juntos Como igreja É para a edificação Da igreja É para pregar na igreja É para cantar na igreja É para servir Como a Gabi ali Nos auxiliando O irmão Washington Lá nos auxiliando Também O diaconato O grupo de louvor Aleluia O irmão Preto Que dirigiu aqui É isso É dons e ministérios Às vezes as pessoas Têm dificuldade com isso Isso é dom e ministério A Deus deu o dom Para um Para uma coisa Chamou o outro Para outro ministério Nós temos ali A escolinha Que está trabalhando agora Enquanto a gente está fazendo aqui Aleluia É cada um fazendo aquilo Que Deus chamou para fazer Com um propósito comum Que esse culto aconteça Que nós possamos prestar Um culto a Deus Que Deus possa falar conosco E não só o culto As outras atividades Também da igreja É para isso Que Deus nos dá Dons e ministérios Para ter quem comande Quem lidere Quem coordena Para quem cuide disso Para quem cuide daquilo Para o irmão Marco Cuidar lá do ensino Para exercer o dom Através da pregação da palavra Aleluia E eu vou concluir Essa parte aqui Irmãos Não devemos enterrar Os nossos dons E o nosso chamado ministerial Tem muita gente Que enterra Que recebe dom E ministério de Deus E cava um buraco E joga o dom lá dentro E joga o ministério lá dentro Deus Ele até vai levantar Outra pessoa Para cobrir aquele Porque a obra é dele Ele tem compromisso Com a obra Mas a expectativa de Deus Era que você Que eu Fizesse aquilo Que Deus nos chamou Nos abençoou E nos capacitou Para fazer Não vamos enterrar Os dons Que Deus nos deu Não vamos negar Aquilo que Deus Nos chamou Para fazer na obra Nosso ministério Aleluia Continua aqui Amados Ainda sobre a igreja Segunda Coríntios 9 12 Diz assim O texto Bíblico O serviço Ministerial Que vocês estão Realizando Não está apenas Suprindo as necessidades Do povo de Deus Mas também Transbordando Em expressão Em muitas Expressões De gratidão A Deus Antes de falar Aqui O ponto Desse texto Aqui Eu tenho que Fazer uma rápida Que exegese Do texto Amados Aqui Paulo Ele está escrevendo Os coríntios Aqui Capítulo 8 Não só o versículo Capítulo 9 Versículo 12 Todo o capítulo 8 E todo o capítulo 9 Ou praticamente todo Você pode ler em casa Leia em casa Se você ficar com dúvida Leia todos os textos Que eu falei aqui em casa Para ver os contextos É benção Mas esse aqui em específico Porque alguém pode dizer Ah, irmão Marco Está pegando um texto Que fala de Benção espiritual Que fala de não sei o que Não, aqui Paulo Está falando de dinheiro Que Paulo está falando Aqui é de colaboração Financeira Pode ler lá O que estava acontecendo Aqui, amados Naquela época Que Paulo escreve Essa carta aos coríntios Ele também vai falar isso Em outras cartas Algo desse semelhante Sobre isso A igreja que estava Em Jerusalém Estava sendo perseguida Por causa do avanço Do evangelho Os irmãos que viviam Em Jerusalém Na cidade de Jerusalém Onde veio ali O Espírito Santo Em Pentecostes Eles estavam passando Necessidade a ponto De ter necessidade financeira E Paulo Ele começou a organizar Uma grande coleta Corinto é uma cidade Que fica lá na Grécia Na Europa Acima tem a Macedônia Que nós temos outras igrejas Que tem cartas ali Escritas Então Paulo Ele estava organizando Uma grande coleta De dinheiro Nessas igrejas Para levar para a igreja Que estava em Jerusalém Porque eles estavam Passando necessidade Então quando Paulo Esse ministério Esse serviço ministerial Aqui É a contribuição Financeira dos irmãos Da igreja Que estão realizando Não apenas Suprindo as necessidades Do povo de Deus Aí fica mais claro o texto Mas também Transbordando Em muitas expressões De gratidão a Deus Veja que Paulo Vai dizer que aqueles irmãos Eles estavam Suprindo a necessidade Da igreja de Jerusalém Mas Eles estavam Transbordando Em expressão De gratidão a Deus Isso quer dizer o que? O texto é claro Que quando a gente Colabora na igreja Financeiramente A gente está Transbordando É uma forma De muitas expressões De gratidão a Deus Nós estamos Demonstrando Gratidão a Deus Aleluia O que é dono de tudo Estamos mostrando Gratidão como mordomos Eu quero ler aqui Como mordomos Dos recursos financeiros Que Deus nos concede Devemos investir Generosamente Em nossa igreja local Como mordomos E reconhecendo Que toda a área Financeira 100% Do que a gente ganha Do que a gente tem Pertence a Deus Vem de Deus E é nosso Tempor E tem mais É nosso temporariamente A minha casa O meu carro A minha moto As coisas que eu tenho Eu vou morrer E vai ser inventariado Vai ficar de herança Para outros Eu não vou levar Aquela casa Eu não vou levar O carro A casa Juntar tudo Enfiar dentro Lá Um buraco Morrer E me enterrar junto Pegar o dinheiro Da conta lá As não tem Mas tudo bem Vamos enfiar lá Junto lá Não vou Vai ficar Você já parou Para pensar Que nós vamos morrer E vai ficar As coisas aí E quantas vezes A herança é motivo De discórdia Numa família Ihhh Isso aí direto Nós vamos morrer E nós não vamos levar Nada dessa vida Nada Aleluia E a palavra de Deus Diz que É gratidão a Deus Quando a gente investe Na obra de Deus Aleluia A nossa igreja aqui E a maioria das igrejas Tem o sistema De dízimos e ofertas Está estabelecido O sistema De colaboração a Deus Como é que eu faço? Ah, tem dúvida? A igreja já estabeleceu Dízimos e ofertas Quando a gente dizima e oferta A gente está mostrando Uma expressão De muita Gratidão a Deus Aleluia Eu gosto de uma frase Acho que o pastor Paulo Fala assim Eu desconfio De um crente De um irmão De uma irmã Que quando se converte O bolso não se converte Desconfio Aleluia Para nós poder Irmãos Participar de todas As coisas Que nós participamos Na igreja Amém? Tem mais ainda 1 Timóteo 5 17 18 Diz assim E agora eu quero Falar do Como deve ser Investido o recurso Que a gente colabora Com gratidão A Deus na igreja 1 Timóteo 5 17 18 Diz assim O texto Da palavra de Deus Os presbíteros Que? Presbíteros aqui É pastores A palavra genérica Presbítero Pastor Na bíblia São intercambiáveis Mas vamos lá Os presbíteros Que lideram Bem a igreja Veja bem Os presbíteros Que lideram Bem a igreja São dignos De dupla honra Em algumas traduções Vai dizer Eu estou usando a NVI Vai dizer De dobrados honorários Mas o texto Aqui mesmo explica Especialmente Aqueles cujo trabalho É Veja bem Especialmente Os bons líderes Que especialmente O trabalho deles É duplo Que tem que se afadigar Principalmente Nessas duas coisas Na pregação E no ensino Aleluia E aí se engloba a igreja Uma igreja Tem que se dedicar Principalmente Em várias áreas Mas a pregação E ao ensino Esse tem que ser O foco dos líderes Pois a escritura diz Não abordasse o boi Enquanto está Debulhando o cereal E Aqui mais claro O trabalhador Merece o seu Salário Aleluia Aqui está falando Do salário de quem? Dos presbíteros Dos pastores Dos líderes Aquelas pessoas Que abdicam De ter um emprego secular Para dedicar Sua vida integralmente Na obra de Deus Esses merecem Ser dignos De um bom Não é só um salário Mas de um bom salário Aqueles que lideram bem E aqueles que se afadigam Na pregação E no ensino Da palavra de Deus É o que o texto bíblico Está falando aqui Então amados O dinheiro arrecadado Na igreja Deve servir Para adquirir patrimônio Dar manutenção Para esse patrimônio E pagar o salário Das pessoas Que trabalham na igreja Aquelas pessoas Que são assalariadas Para a igreja É para isso Que serve o dinheiro Pastor Por favor Estou errado No fim das contas Não é para adquirir Patrimônio Trazer conforto Para nós Aqui nas congregações Na sede No culto Nós usufruímos disso Dar manutenção Que é muito caro A manutenção Quem tem casa Carro Sabe do que eu estou falando Dar manutenção Nas coisas Investir Para ficar melhor E pagar o salário Daquelas pessoas Que abdicam De ter um emprego secular E dedicam a sua vida Integralmente Para a obra de Deus Aleluia Quando a gente contribui A gente tem que contribuir Com amor Sabendo que Está sendo investido Que nós vamos poder Colaborar com o salário Dos nossos irmãos Que estão Exclusivamente Trabalhando Para aquilo ali Eu dou glória a Deus E que na minha No meu desejo Meu desejo Do meu coração É que a igreja Possa cada vez Assalariar mais pessoas Como seria bom Que é o faturamento Da igreja Eu fiquei Uma das coisas Que eu fiquei muito feliz Quando o pastor Felipe Começou a trabalhar Exclusivamente Para a igreja Eu orei E glorifiquei a Deus Por isso Eu fiquei muito Muito feliz Com isso E que possa A igreja crescer Ter pessoas mais Ou integralmente Ou parcialmente Trabalhando para a igreja Aleluia Vamos continuar aqui Amados Então acho que ficou Bem claro aqui Esses temas Porque se nós somos Bom mordomos de Deus Nós vamos investir Na nossa igreja local Na nossa igreja local Na nossa igreja local Por que que eu quero Prisar aqui Eu tenho várias Sou estudante Estudo muito Tenho várias referências Como estudante de teologia Principalmente E oro a Deus Que Deus abençoe Essas pessoas Que me abençoam Através de livros Materiais do Youtube Enfim Várias fontes Que eu estudo Mas quando eu tiver problema É na porta do meu pastor Que eu vou bater Se eu tiver doente Lá vai ser o meu pastor Que vai lá orar por mim É o teu pastor É o teu líder lá Que vai chegar E vai te ajudar No teu momento de dificuldade É quem vai estar próximo de ti Aleluia Então por isso Que a gente tem que investir Na nossa igreja local Primeiro Para depois pensar Em outras coisas Amém Vamos continuar aqui Vida social É o último ponto Depois já vou concluir Então amados Nós temos que ser Mordomos de Deus também Assim como Na nossa família Na vida religiosa E também na vida social Primeira de Pedro 2 13 e 14 E depois o 17 Diz assim a palavra do Senhor Por causa do Senhor Olha só Veja bem Sujeitem-se a toda autoridade Constituída entre os homens Quantas autoridades? Algumas? Toda autoridade Constituída entre os homens Seja o rei Seja a autoridade Como autoridade suprema Seja os governantes Como por ele Ele e Deus Enviados para punir Os que praticam o mal E honrar os que praticam o bem Verso 17 Mais à frente um pouquinho Tratem a todos Com o devido respeito Amem os irmãos Temam a Deus E honrem o rei Ficou bem claro Que rei na época Era uma monarquia Era o império romano Lá Tinha um imperador E tinha os seus governadores Seus prefeitos Lá enfim Tinha um sistema Político lá Estabelecido Com hierarquia De lideranças E a palavra diz Toda autoridade Hoje nós vivemos um pouquinho Diferente Mas vamos lá Devemos respeitar As autoridades Cumprir os deveres Nossos deveres Como cidadãos A gente não pode esquecer Ah, mas eu sou cristão Mas eu sou um cidadão Desse mundo Eu sou brasileiro Eu sou gaúcho Eu sou um cidadão Aqui de Tramandaí Eu tenho deveres Como qualquer outra pessoa Cristão e não cristão Todos nós estamos Debaixo de autoridades De leis E nós devemos Cumprir os nossos deveres Como cidadãos E o cristão Ele tem que cumprir Ainda com maestria Para mostrar Que é bom Mordomo de Deus Respeitar todas as pessoas Independente De suas posições sociais Então vamos lá Amados Nós temos que Como mordomos De Deus Deus é que nos Deu essas autoridades Concedeu ter essas autoridades No tempo que foi escrita a Bíblia Como eu disse O Novo Testamento O Novo Testamento Tinha um Império Romano Que dominava Toda aquela região Onde circulou ali As cartas Os escritos bíblicos Ele dominava Todas as regiões Europa Ásia Menor E Norte da África Tudo era dominado Pelo Império Romano Era um imperador Ditadura Ninguém escolhia Eles Tinha sucessão E deu Graças a Deus Que hoje Nos nossos dias Deus Permitiu que nós tenhamos Uma democracia Onde no Brasil E na maior parte do mundo Mas vamos pegar aqui A nossa realidade Nós podemos escolher As pessoas que estão lá É através do voto Que é escolhido Presidente Governador Deputado Vereador Prefeito Enfim Todo mundo que está ali Elegível Que é elegível Que vacupa esses cargos elegíveis Então A vontade de Deus É que cada um que está lá Está lá Ah irmão Marco Muita gente Eu já vi Errar nisso Ah o fulano está lá Porque Deus escolheu Que ele estivesse lá É com a permissão de Deus Deus permitiu Que nós tenhamos A democracia E quem é que escolhe Na democracia Os cidadãos Os cidadãos Portanto O presidente O governador O prefeito Os vereadores Os deputados Eles estão lá Porque nós escolhemos Porque nós escolhemos Um sistema democrático No nosso país E Deus permitiu Que fosse assim Logo as autoridades Que estão lá Em última instância Estão com a permissão De Deus Mas quem escolheu Foi nós Quem escolheu Foi nós Com o nosso livre-arbítrio Com a nossa livre-agência Pelo sistema democrático Que nós temos Então Se o camarada Que está lá É da esquerda É da direita É do centro É sei lá do que De que corrente política Nós devemos honrar E respeitar Todos As autoridades Porque no momento Que a gente vai lá Para o Facebook Para o Instagram Para o WhatsApp E querer sentar a lenha Lá em autoridades Constituídas De forma agressiva De forma que um cristão Não deve se posicionar Isso eu não estou dizendo Que nós não tenhamos Direito político Isso aí dava uma pregação Quem sabe nós temos eleição De dois, dois anos Nesse ano Traga uma mensagem Só sobre isso Mas tem que ser bem rápido Agora por causa do tempo Independente da posição política Ideológica De cada um que está lá Eles são autoridades Constituídas por Deus E a gente tem que respeitar As pessoas que desrespeitam As autoridades Que estão constituídas Não podem dizer Que são bons mordomos de Deus Não estão sendo Bons mordomos de Deus Na vida social Não estão sendo A gente tem que respeitar Isso não anula O nosso livre-arbítrio O nosso direito De se posicionar politicamente Com respeito Sem maldizer ninguém Sem amaldiçoar ninguém Sem tratar ninguém Por opção ideológica Política Achando que é menor do que nós É opção Cada um é livre Para escolher o partido Que quiser O candidato Que quiser A igreja não pode dizer Tem que votar nesse Votar naquele Votar naquele outro Não Isso não é papel da igreja As igrejas que fazem isso Estão erradas Estão saindo do papel Pregação e ensino Ensino o que é o papel Da igreja com a autoridade A igreja não é palanque político Amém amados E a gente não pode levar Para essa coisa pessoal Achar que na política A gente pode bater A torta e direito Não A gente não vai estar sendo Um péssimo mordomo De Deus na vida social E o texto vai dizer Ele tratam todos Com devido respeito Amados Independente da orientação Sexual de cada pessoa Política Ideológica Filosófica Seja o que for Etnia Raça Nós temos que tratar Todos com igualdade O nosso papel Cristo morreu naquela cruz Por toda a humanidade Cristo ele não fez Acepção de pessoas Naquela hora Ah é os do partido desse É os que tem isso Não é por todos nós Em Adão e Eva Toda a humanidade caiu Aleluia Romano 5 vai dizer lá Que por causa do pecado De um só Todos pecaram Todos destruídos Da glória de Deus Mais na frente Romano 5 vai dizer Mas pelo ato De um só De um só Aleluia Todos quantos Aqueles que chegam a ele Que creem nele Podem ser salvos Aleluia Nós temos que tratar Todo mundo com respeito Na vida social Na política No esporte Seja o que for Outra coisa é o futebol Futebol parece que os caras Deixam de ser crente Então amados Nós temos que ser cristão E ser mordomos de Deus Deus ele tem uma expectativa Para que naquela área Da vida social Cada área da vida social Nós nos posicionamos Como mordomos De Deus Vamos usar bem O nosso direito de opinião Política Ideológica Esportiva Enfim Respeitando o próximo Amém Então amados Eu quero concluir Então essa mensagem Em três pontos Agora bem rapidinho Na verdade É só um reforço Daquilo tudo Que foi Ministrado Nessa noite Como eu disse Vou reforçar aqui Falar de novo O assunto Mordomia cristã Tem vários desdobramentos Dariam várias pregações A um congresso Se Deus abençoar Um dia a gente pode Fazer um trabalho Mais específico Sobre isso Mas vamos lá Primeiro ponto Tudo que possuímos Provém de Deus Nós temos que sair Daqui nessa noite Com essa ideia Eu quero forçar Nesses três pontos Que são fundamentais Talvez você esqueça A referência bíblica Exatamente o que eu falei Mas não esquece Vamos levar isso pra casa Tudo que possuímos Provém de Deus Tudo Tudo Começando com a nossa vida Que provém de Deus Quando Deus tira o sopro De vida Acabou a vida Então tudo Em todas as áreas Da nossa vida Financeira Social Familiar Profissional Tudo que nós temos Provém de Deus Segundo ponto Somos apenas Mordomos Das coisas Que Deus nos permitiu Possuir Nós somos apenas Qual é o nosso papel? Plenitude da criação De Deus na Terra Deus sujeitou Todas as coisas Aos seres humanos Na Terra Mas tudo ainda Pertence a Deus Aleluia Ele domina Sobre todas as coisas Ele reina Sobre nós Lá nos céus Nós somos apenas Mordomos Das coisas Que Deus nos permite Possuir Uns mais Outros menos Outros mais ou menos Mas nada Nessa vida Soberanos sobre Soberanos sobre todas A coisa mais A coisa mais importante Para que o dia Para que o dia que nós Chegarmos ao teu Encontro Senhor Que nós tenhamos Que prestar conta De tudo que a gente Fez aqui nessa vida Pai Nós pegamos Senhor E mostramos Senhor Podemos mostrar Que nós nos esforçamos Para ser bons Mordomos Mordomos Pai Mordomos Mordomos